E os outros países do bloco europeu apertam as medidas de restrição na tentativa de conter a pandemia. As próximas semanas serão duras e o número de mortos vai aumentar. Foi o aviso do primeiro-ministro francês, Jean Castex, ao anunciar a extensão do top de recolher no país. 46 milhões de pessoas, o equivalente a dois terços da população, serão obrigadas a ficar em casa das nove da noite até as seis da manhã. O coronavírus avança rapidamente e o sistema hospitalar do país está com 44% dos leitos ocupados. As autoridades espanholas também pensam em adotar medidas drásticas, como o toque de recolher. O ministro da Saúde, Salvador Ilha, admite que em algumas regiões do país a pandemia está fora de controle. A Espanha foi o primeiro país da União Europeia a passar a marca de um milhão de infectados. Portugal, que já está sob estado de calamidade, também bateu um novo recorde diário de casos. O governo impôs novas restrições em três cidades no norte do país, onde os contágios aumentaram em 50%. Os cidadãos deverão ficar em casa durante uma semana, a partir de amanhã. Dublin, capital da Irlanda, amanheceu com as ruas vazias. Serão seis semanas em um novo confinamento. Uma precaução para vencer a covid-19, nas palavras do governo. Mas nem todos concordam. Este grupo saiu em passeata para protestar. A maior parte dos manifestantes estava sem máscara. E não faltaram faixas contra o lockdown e a obrigatoriedade das vacinas.